Com a possibilidade de aprovação de absurdas reformas trabalhistas e previdenciárias de interesse único do Poder Executivo, nós, trabalhadores brasileiros, nos vemos na necessidade de questionar qual o verdadeiro papel de nossos representantes na Câmara dos Deputados, a quem eles estão representando nesse momento. Os deputados e deputadas deveriam ser representantes do povo e deveriam exercer as suas atividades viabilizando a aprovação de propostas referentes às áreas econômicas e sociais. Isto é o que está escrito no site da Câmara dos Deputados e é para isso que nós os elegemos. Por isso, senhores e senhoras, deputados e deputadas, vocês deveriam representar os interesses da população, porque foi a população quem elegeu e elegerá vocês e não o Poder Executivo. Se a população tem sido praticamente unânime em dizer não a essas reformas, por que vocês também não sinalizam pelo atendimento às necessidades da população? Quem disse a vocês que a população quer essas reformas? Pergunte ao seu deputado e à sua deputada a quem você representa nesse momento de absurdas reformas trabalhista e previdenciária aqui no Brasil.